Como que eu faço pra, ao mesmo tempo, causar autoridade e, ao mesmo tempo, conseguir ser próxima, não ser escrota, não ser, sei lá, de alguma forma conseguir fazer com que as pessoas me vejam como igual? Nós todos vamos errar na forma, mas eles não podem nunca duvidar da nossa intenção. Sabe quando você detecta o potencial em alguém? Caramba, que potencial. O que você quer fazer? Desenvolver o potencial daquela pessoa. Então a gente vai e cobra. Tem condição, ela tem condição, vou cobrar dela. Mas a gente cuida. Então a pessoa tem que sentir isso, né? Cobram e cuidam. Eu acho que essas são questões da liderança muito importantes. Você tal, tal, mas ele sabe que você se ocupa, você cuida, você tem o cuidado, mas você cobra. Eu não quero ser gente boa. Eu quero ser o que eu sou e quero fazer o melhor pra você. Se isso não levar, legal. Se não for, sinto muito. Claro que a gente quer, mas a liderança deve fazer o que é certo, não que é conveniente. Tem um documentário que é relativamente novo chamado The Redempting, o último da redenção. O basquete americano perde a Olimpíada de 2004 e perde o Mundial o seguinte. E Coach K, que é um treinador que foi de Duke durante muitos anos, Mike Tchatchevsky, ele vai pra Duke, um dos maiores campeões da história do basquete para o universitário, e ele traz de volta a Cole Bryant. E é muito interessante como é que o líder, pelo exemplo, tem apenas um spoiler desse, é um episódio só, espetacular. Eles estão em Las Vegas treinando, seleção americana, só haste do NBA, imagina. Mega milionários, mega hastes, aquela coisa toda, tem uma folga. Las Vegas vão para os clubs. E aí, quando eles estão voltando, uma turma voltando, não sei se LeBron está, mas tinha uma turma dessas, assim, do Anyway e tal, voltando da balada, sei lá, cinco da manhã, foram se divertir, estavam de folga, por favor. Estão chegando, cruzam com quem na recepção? Cole Bryant. Roupa de malhar, luvinha. Cole, Cole, não estou indo malhar e tal. E aí os caras são elevados meio constrangidos, né? O cara que é, talvez, o nosso principal, se não, indo malhar, e nós chegamos da noite. E disse que aquilo gerou um efeito dominó, que no final da semana, se era um sábado, sexta-feira, a gente todos estavam malhando, no horário de Cole Bryant. Como é que ele... E ele disse alguma coisa? Não, estou indo malhar e... Foi só o exemplo. Exemplo. Ponto. Ponto. Não tem nada que você vai dizer que vai inspirar mais do que você fizer. É verdade. Isso é o clássico. E veja que não era só o treinador como líder, ele tinha outros líderes embaixo dele para construir um grande time. E outra coisa para você observar, até onde eu posso ir ou não, observa esses que são os seus A1s. Se esse cara começar, atenção que está indo demais, porque esse cara é o cara que não vai se lamentar por qualquer coisa. E se ele está mais quieto, menos participativo, alguma coisa está acontecendo. Talvez terá de você também avaliar. Como é que você faz para administrar egos? Porque na seleção não é um craque. Você tem um monte de craques. São os melhores. Teoricamente todos são craques. Exato. Senão não estava lá. Ainda mais num país com tanta matéria-prima de qualidade como é o Brasil. Eu não tenho uma forma, né? Eu tenho hipóteses, né? Então, a primeira coisa é assim, será que uma seleção, a melhor seleção que você possa montar, ela é formada pelos melhores ou pelos certos? O que é aquela história? Porque se o melhor, ele não apenas é o melhor, porque tem um grande talento, tem um grande talento, mas ele quer ser reconhecido permanentemente como o melhor, ele não, de alguma forma, compartilha isso com os outros, será que até que ponto realmente esse time vai ter melhor performance? Michael Jordan tem uma frase que é lapidada, se tornou até bem banalizada já. Eu posso até ganhar um campeonato. É o cara que vai lá e fecha um grande contrato, tal, e bate a meta do mês. Perdão, até ganharam uma partida, mas jamais ganhariam um campeonato. Algumas coisas são importantes. Primeiro, quando você detecta aqueles líderes, o que é a essência da liderança? O exemplo? Você se inspira em quem? Naquela pessoa que tem uma postura, mas, cara, estou com ele, é bacana. Então, aqui ele passa para você ser um líder, você olha para ele quando está na audiência e tal, então, o exemplo é a essência. Não é o que você diz, é o que você faz. Quando você percebe aquelas pessoas que elas têm tudo a ver com seus valores, com aquilo que você quer que seja a cultura daquilo ali. Quando Giovanni Gavi, um grande jogador que já era campeão em 92, ele volta para a seleção, ele era reserva. E ele disse, você é o melhor reserva. Você imagina se tem um protagonista que vem para ser um team player, um jogador de time. Uma reserva do seu time. E ele vem com o seguinte espírito, eu venho para ser o melhor reserva. E vou desafiar os titulares a treinar cada vez melhor. Como é que um jovem que chega e tem talento, ao olhar aquele campeão, assumindo essa posição, vai se permitir fazer algo que seja... E uma proposta que eu fiz é para testar em 2002, nesse primeiro campeonato mundial que nós ganhamos, que eu citei aqui, de manhã, quando nós chegamos para treinar, que a gente treina no dia de jogo, quando você entra no lugar e fala assim, já estive aqui, a sensação não é boa. E me veio à cabeça o quê? A derrota de 22. Entendeu? Uma prata, mas a prata é a derrota. Você perdeu naqueles dias, você fica mal. Depois é uma medalha, legal. Mas naquele ano, algo que eu propus, que era exatamente um teste sobre a questão do... Até que ponto os egos realmente estavam dispostos a se colocar para o time. Tinha uma premiação. O título mundial renderia a cada jogador 20 mil reais. Mas o título individual, 5, melhor atacante, melhor saque, melhor levantador, 5 individualmente, ganharia um prêmio de 100 mil dólares. 2002, ano de eleitoral, dólar, pum. Nossa. Em torno de 5. Ninguém ganhava isso na época, por ano, no voleibol brasileiro. Ninguém tinha um contrato de 500 mil por ano. Aqui era uma coisa, quero ser o melhor atacante, que se dá no resto do time. Faz uma conta rápida, 20 mil reais, 100 mil dólares. E aí, então, eu falei, é a hora de entrar. E aí, nós estávamos em abril, aqui no Rio, treinando. O campeonato era em setembro, outubro. Afinal, foi um princípio de outubro. Eu já tenho uma proposta a fazer. Se algum de vocês é premiado, nós vamos chegar. Esse time vai chegar, nós vamos brigar e alguém vai ser premiado aqui. Esse time vai ser dividido. De que maneira? 50% permanece com você? Meritocracia? Pelo seu desempenho, pelo seu grande empenho, pela sua dedicação, pelo seu talento, 50 mil dólares. Os outros 50% vão para os outros 11 jogadores. Quem seria melhor atacante sem um bom levantador? Um bom levantador sem um bom passador? Hoje tem um líbero. O líbero é back-office, é suporte. Você vai conseguir fazer um bom se não tiver um suporte, um back-office? Não vai. Então, era valorização e reconhecimento. E eles aceitaram. Todos aceitaram. Fala de 2002, nós estamos em 2023. Isso não é o nosso modo operante. É parte da nossa cultura. Todo prêmio individual tem uma participação coletiva. É a forma prática de reconhecer a importância de todo mundo. Quem me faz? Não, parabéns. Vocês são ótimos, me ajudam muito. Mas vem cá, mas tudo a você? Então, quer dizer, aquilo foi o primeiro, né? A primeira proposta e ela foi absorvida e ela incorporada como parte da nossa... Para exatamente trabalhar isso. Eu sou o melhor atacante do mundo, mas... Ele, 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 ele... Todos eles me ajudaram a chegar lá e fazer acontecer. Eu cometi um erro no meu clube. Ela tem uma jogadora americana espetacular. E isso não é um julgamento de caráter, é designamento de valores, por favor. E aí ela vem jogar conosco, talentosa, jogadora, esperta, seleção americana, aquela coisa toda. Mas qual foi o meu erro no processo da seleção? Ela tinha talento, tinha capacidade técnica comprovada. Ao olhar o currículo dela, a seleção americana e tal, ela só tinha jogado em grandes clubes. Digamos, se ela tivesse jogado futebol, ela teria jogado no Manchester City, no Bayern, no Barcelona, no Juventus, só Timão. Mas ela jogava cada ano num time. Mas não conectava, não... Era ela, ela era uma solista, mas nós somos uma orquestra. Nada como solista, maravilhoso, não, não é um concerto solo de alguém maravilhoso. Mas se nós vamos produzir uma sinfonia, não adianta ter uma solista. Melhor que ela seja, a sinfonia não vai sair. Alguma que a gente vai reter as pessoas. Reter é horrível, o teu termo é ruim. Como é que você renova o interesse das pessoas em permanecer aqui? A Netflix, ela retém ou ela renova o seu interesse? Se não for bom, é Prime, o outro, o outro, e é isso aí. Como é que você renova? Como é que a gente retém as pessoas aqui? Se os assuntos não forem legais, como é que a gente renova o interesse de todos estarem conosco aqui? E uma jovem, que era uma prospect, era uma jogadora, perdão, uma profissional, uma colaboradora, que tinha uma potência enorme para ser líder, ela estava assim na fila de promoção, ela ia ser, ela pediu demissão. E aí eu entrevistava, conversava com ela, essa pessoa, ela fala, não, eu estava com medo de ser mandada embora. Aí você fala, peraí, teve uma desconexão, comunicação aqui. Faltou comunicação. Total. Por quê? Porque ela estava sob pressão porque as pessoas davam a ela a responsabilidade para acreditar muito nela e de repente deram um osso muito grande pela rua, que ela não tinha ainda condições. E aí ela pede demissão. E eu aprendi uma coisa porque eu tive uma jogadora que teve uma questão de saúde emocional e ela teve que ser internada, mas está ótima, graças a Deus, maravilhosa. Ela jogou conosco uma temporada, uma graça, jovem e tal, e a gente ganhou o Campeonato Carioca. Ela joga muito bem. E aí no início da Superliga, que é o Campeonato Nacional, eu botei ela como titular. Você imagina o seguinte, você treinando comigo, você reserva, promova você a titular, você fala, caramba, uau, deveria ser o quê? Motivador. E aí ela, sentiu a pressão. Ela teve um boost de ansiedade e tal. Aí você veja a minha falta de conhecimento. Aquilo para mim era uma uau. Arrasei, mandei ela promover. E ela na live, foi super agradecimento, como a gente tratou, como a gente fez, estava falando, ela falou, quando eles me promoveram a titular, eu dei uma assurtada. Eu sinto sempre um livro para mim que, é um cara lindo do esporte, é que interessante. É o treinador de um trilhão de dólares. Trilhão de dólares coach sobre o Bill Campbell. Uma história real. Não é ele que escreve o livro, são pessoas que foram coaches dele, o Eric Schmidt, que é alfabeto hoje, que foi Google, todo uma toda, e vários outros têm depoimentos de. Por que trilhão de dólares? Porque na época escreveram, somados aos coaches dele, as empresas, hoje são muito mais do que trilhão de dólares, mas daí vem um nome. Você perguntava, gostaria de tomar um café com quem? Ele já faleceu, infelizmente, Bill Campbell. Interessante, porque ele é economista de formação, em Colômbia ele se forma, ele era do esporte, futebol americano. Ele quis ser treinador, não deu tão certo como treinador e tal, então vai para o mundo corporativo, ele tem muito sucesso, vai para o vale, e aí se torna, se torna o CEO e tal, e acaba se tornando coach de muitas pessoas. de muitas pessoas. Ele adorava esporte, ele treinava lá um time de high school, um time de garotada, para ter o prazer dele. As terças-feiras, as terças e quintas, tal a tal, as pessoas sabiam que Bill Campbell estava incomunicável, porque ele dedicava aos jovens dele. E ele estava lá no treinamento, de repente o telefone dele vibrando, tocando, aí ele pega e olha, Steve Jobs, Amanda. ele desliga e põe no bolso. E o menino, uma menina, viu, coach, coach, Steve Jobs, essas duas horas são de vocês. Depois eu vou falar com ele. Ele passou 16 anos na seleção masculina e no ápice, praticamente, mantendo. Eu acho que é mais difícil do que você trazer uma seleção de baixo, então você fez as duas partes difíceis, que é trazer de baixo e depois manter lá em cima. São as, assim, os desafios que se apresentam e quando você aprende naquilo. Depois dos quatro primeiros anos com a seleção masculina, de 2001 e 2004, a gente chega, chegado em sexto na Olimpíada de Cine. E aí eu, eu migro para a seleção masculina. E aí começa um trabalho. Aí ganha o Mundial, ganha a Copa do Mundo. Final de 2003, a gente já estava liderando. Apertado, mas liderando já o topo. Em 2004, a gente ganha o ouro em Atenas, a gente consolida e abre frente para o segundo colocado. É nessa época que eu acompanhava. E aí, pô, ganhamos. Aí, isso foi dia 29 de agosto, afinal, em Atenas. Dia 30, a primeira vez, eu saí para fazer uma relaxada, eu fui dar um mergulho na praia. E eu lembro da cena. E o dia seguinte, aquela comemoração, a garotada, foi comemorar, fazer, eu fui na praia e eu sentar. E agora? Eu pensei comigo. Chegamos lá. Somos os líderes. E agora? E a pergunta é essa. É mais difícil chegar lá? Não é fácil chegar lá. Ou se manter lá? As armadilhas do sucesso se colocam, ainda mais num ambiente onde a popularidade é grande, tudo você vai, tá, tá. E claro que é uma atividade popular, então, você não tinha redes sociais. Sim. Mas, contato na rua mesmo, e tal, e aquela coisa toda ok, né? E televisão, aquela coisa toda. Mas, agora, como treinador de time, de clube, as redes sociais são uma realidade e é algo a se administrar, né? Quando você tá muito exposto. É ruído, mas impacta as pessoas. Sim. A influencia as pessoas. Então, as redes sociais têm sido algo, e assim, digamos, eu não, na seleção, que é, obviamente, o ponto mais alto, eu não vivi a era da rede social forte, até tentar entender como é que eu conseguiria, ou não, fazer com que eles, digamos, se alimentassem, não ficassem mal em função daquilo que as redes sociais trazem. Entendeu? Eu acho que serve pra tudo, mas assim, eu falo esporte, eu gostaria de dizer que, o que é diferente do esporte no mundo corporativo? A empresa não tem metas, não tem treinamento, escolha de pessoas, montagem de equipes e tal. No final da história, eu trabalho na indústria de gente. A gente não vende nenhum produto, não presta nenhum serviço. É montagem de equipes, né? Preparação das pessoas, física, técnica, emocional, pra gerar resultados. No final da história, é o que uma empresa tem que fazer. Ah, eu desenvolvo o produto? Não, desenvolvo a estratégia, é uma jogada diferente, é uma forma de treinamento diferente e tal, pra ser um meio diferencial em relação, né, às outras empresas. É o que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? E capturando os talentos. Mas tem também aquela coisa de, em algumas atividades, né, qual é o grande vilão na construção de um time? Egos, vaidades, fora do controle. Quando começa a, né, você começa a inviabilizar um time. Isso daí também acontece na empresa? É. Olha só, é um paralelo muito bom. Empresa familiar, a pessoa pergunta muito, como é que é trabalhar com o seu filho? São questões que muitas empresas passam, né? E quando você tem essa, e no nosso caso, tem um escrutínio de milhões de pessoas, imprensa, etc. Na empresa, quem escrutina você pela sua atitude, postura em relação ao seu herdeiro, ao seu filho que tá na empresa, é o próprio time, apenas, né? e na tentativa de ser justo, não adianta ser justo, tem que parecer justo, não é verdade? Não adianta ser sério, tem que parecer sério. E aí, eu costumo dizer que eu cobrei um ônus muito maior do que eu dei um bônus. Até que eu me toquei que realmente estava exigente. Os jogadores vinham brigar comigo em relação à cobrança que eu... Tinha com ele. Mas é aquela história, eu precisava mostrar pro mundo que era justo, que era correto, etc, etc. Você não tava lá porque era teu filho. Exatamente isso. Os jogadores vinham, e a gente ia. O que mais você acha que compõe ali, você pega a personalidade de líder e você fala, olha, isso aqui geralmente não falta em um líder. E o que você acha que é o grande inimigo de uma pessoa que quer exercer um cargo de liderança? É verdade, cargo de liderança é uma chefia, mas o cara não quer ser visto só como chefe, quer ser visto realmente como um líder. O que seria um pecado capital? Bom, sobre as virtudes, eu diria que as duas virtudes mães são coragem, que nada tem a ver com a ausência de medo, é saber lidar com os seus medos e trabalhar aquilo, é a coragem de fazer aquilo que é certo em detrimento daquilo que é conveniente, é a coragem de tomar decisões que não são populares, mas que são necessárias, né? E volto a dizer, não tem nada a ver com bravatas ou com ah, eu sou... Não, não, não. Morro de medo de algumas coisas, mas eu tenho que fazer, vamos preparar e vamos fazer. Eu odeio aquela história do... Tá com medo, vai com medo mesmo. Não vai não. Vai preparado. Senão é loucura. É insanidade, não é coragem. Eu vou enfrentar um mar grande, eu trabalhei, treinei, eu vou lá porque eu sei nadar, eu fiz isso, então eu vou fazer, ok. Vou fazer uma apresentação para um grande cliente, me preparei, chegar lá e achar, não, eu sou corajoso e vou. Vai dar água essa história. Segundo é humildade. Por que humildade? Aí a gente chama de... A gente cita Jim Collins, que a melhor figura para representar a humildade de um líder, quando tem uma vitória, um êxito, para onde o líder nível 5, ele categoriza em níveis, a liderança, nível 5 é o mais alto. O que a gente admira? Cara, esse cara é um líder, então é o que ele chama de nível 5. Que ele estuda empresas que durante muitos anos batem seus mercados e portanto ele vai com características comuns que eles têm. E aí vem a liderança comum, característica comum dessas grandes empresas, grandes times que conseguem êxitos, duradouros, perenes. E aí ele fala que a humildade ele representa com isso. Na grande vitória, o grande líder, ele olha pela janela. Se não fosse pelo Bruno, tal, 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 não teríamos conseguido aquilo. Fatores externos e a sua equipe ele atribui a grande resultado. E quando há um erro, um percalço, um erro não alcançado, ele olha para onde? Para si mesmo. Para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? Eu acho que isso é uma característica de um líder. E o grande pecado de capital é exatamente você, o seu ego, você cresce, é galgado, é promovido, ganha um crachá de liderança, que aí está muito entre aspas, e você, eu sou o cara. se houve um erro, poxa, o Bruno não fez o que eu disse para ele fazer, então nós perdemos porque ele não fez. Esse é o anti-líder, então eu achei isso um precário dos capitais, esse é o maior de todos. E trabalhar a questão dessa, de lidar com os seus medos e aí, portanto, desenvolver a coragem. Quantas vezes você teve uma decisão e você procrastinou, 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 demitir alguém? Demitir alguém é difícil? Imagina cortar alguém em vez de ir para a Olimpíada. O cara treinou 20 anos, a vida dele, a Olimpíada de Sousa já é 4. E ele não pode jogar em outra empresa, não pode ir para lá. Eu tenho que diminuir aqui a minha equipe, mas tem outras empresas, você recomenda, a seleção só tem uma. Acabou o sonho do cara, alguém acabou com o sonho dele. Terrível, terrível. Seis times cortando gente, acabando com os sonhos, mas tem que ser feito. Quantas vezes a gente procrastinou para ter uma decisão? Fala para mim. Aí depois, quando você toma, você fala assim, porra, devia ter feito antes. Exatamente. Mas tudo isso é treinável. Não é que eu... Sofre até hoje para confiar alguém. Sofre até hoje, eventualmente para o Cristina, mas estou atento. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que tomar decisões. Aquela história, quando o líder acha que ele é especial. Não existem pessoas especiais. Eventualmente, fazemos algo especial. Caraca, uma verdadeira olímpica, muito legal. Porque não nos torna especiais. Dia seguinte, você volta lá e começa tudo de novo. Você sabe que na Olímpica, do Rio, aquela tensão foi dia 21 de agosto de 2016. No tal no vestiário, um dos nossos líderes, que era o Serginho Escadinha, criado em Pirituba, na periferia de São Paulo, e um líder. Um líder pelo exemplo. Nenhuma formação de líder. Exemplo. A imagem que eu... Eu falo sempre isso. A imagem que eu tenho dele quando ele entrava para jogar e treinar. Ele entrava para jogar e treinar como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Literalmente. Vou levar o dele à condição de transformar. Pessoas fazem o que fazem por dois motivos. Ele era sinistra. Necessidade ou paixão? Ele venceu pela necessidade. Eu fui pela paixão. Minha vontade, mas era paixão. Eu tinha uma condição. Legal. Ok. Esse não. Era necessidade. E ele, então, eu estava no vestiário saindo assim, ele vira e fala aquele jeitão malaco dele assim, ele vira e fala assim, quem está com medo dá a mão aqui. Quinze do lado deram a mão. Estava todo mundo com medo. Mas entraram e fizeram o que tinham que fazer. A coragem de inventar o medo naquela situação de tensão numa final olímpica. O que é natural. lidar com aquilo aí vai ter que fazer. Quem são as pessoas? Por isso que eu falei. Será que são os melhores ou são os certos? Quem? Segundo, o que? O que significa? Qual a estratégia que nós vamos utilizar? A execução disciplinada. Porque tem assim, quem? Ok. Aí nós queremos chegar lá. Então, como? O que a gente tem que fazer no dia a dia? Aí tem a execução, a disciplina. Planejamento e cumprir disciplinadamente aquilo. Então, quando eu falo que motivação é um tema importante, mas o tema mais importante é a disciplina. Que nem todo dia você vai estar... A motivação é uma coisa de meio de... Mas hoje... Não acordei legal. Porra, estou tossindo. Não sei o que. Está porra, tenho que fazer. Mas você vai e faz. Você vai e faz. Eu já não estou com vontade. E aquilo te dá. Você dá aquela ticada na primeira, vem a segunda, te alimenta. Você treina a disciplina. O meu trigger de disciplina é... Acordei cedo e vim para cá, acordar as meninas, e tal, e tal. O meu trigger de disciplina é arrumar a cama de manhã todos os dias. É o primeiro. É o primeiro. Será que era a história que você se propôs a algo, você colocou no seu to-do-list de amanhã, vai fazer. Ou eu tenho que rever ali para poder ver isso aqui, para ver, tá, 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 ok. Aí você não faz. Mas você não fica depois que você fala assim. Fica te incomodando aquilo. Você sabe que eu pergunto sempre onde eu vou falar? Sei lá, para quantas pessoas eu já falei, assim, já conversei com milhares de pessoas. Ontem eu vim na empresa e 700 pessoas estavam lá. E eu perguntei, quem nunca abertou o botão Soneca? Ontem, 700 pessoas, todo mundo já apertou em algum momento. Somos seres humanos, por favor. Né? Cinco pessoas até hoje nunca apertaram o botão Soneca. Sei lá, vou chutar aqui 100 mil pessoas, tá, mil, muita gente. Cinco não apertaram. E eu perguntei por quê? Primeiro eu asvelei, reverenciei. E aí, quatro eram mulheres, né? Olha, que interessante. Quatro eram mulheres. Porque existia um porquê muito forte e não nos permitia apertar o botão. O cara foi por disciplina pura, fiquei impressionado. Não, por que não? Quando tocava o levanto, total, era assim. Uma não. Porque eu sou mãe que eu tenho um filho assim acessado e eu não posso me permitir. A outra falou, meu marido trabalha numa plataforma, né? O chota e tal e ele sai de casa cinco da manhã e eu quatro horas tenho que preparar, porque ele vai levar e papapá. E eu só ouvi. Entendeu? Qual é o seu porquê? Né? Saiba um snack. Seu porquê que realmente te move? Fiquei pensando nisso, né? Como líder, né? O que que move um líder? Resultados? Sim. Mas resultado é consequência. O que move é o seguinte, se é jogador ou jogador, passar uma temporada comigo, ou aluno, passar uma temporada comigo e ele não evoluir, eu falei na minha missão. Obrigado por assistir até o fim. Isso mostra que você termina tudo o que começa. Assista também esses dois insights que estão top demais, meu camarada. Quer mais vídeos como esse? Então deixa um comentário aí. Não custa nada. Não esqueça de curtir também, Zé Ruela. Até a próxima.